Nós não podemos perder tempo. Nós vamos pegar o avião em São Paulo. Avião? Eu? Eu não. Mas por quê? Porque uma vez caiu lá no quintal de casa e se parti fogo e não sobrou nem arma de mosquito. Ora, Chico, aquilo foi descuido do aviador. E eu sei lá se o aviador vai descuidar comigo também. Não vai acontecer nada. É, sim, eu tenho certeza que não acontecerá nada. Mas, gente, eu não andei nem de charrete, eu não vou entrar nesse... eu não entro nada, de avião não vou. Mas o importante é chegar no Rio sem demora, de avião não vou. É muito raro um avião cair. Mais raro é eu entrar dentro dele. Olha, gente, você quer saber de uma coisa? De avião eu não vou. Está vendo? Até que está bom, né? Se é bom nada, eu vou saltar agora mesmo, sabe? Fica quieto aí, ô. O que fica que eu quero saltar, ué? Fica quieto aí. Ô, moça, manda parar esse negócio que eu quero saltar. O senhor está passando bem? Não, senhora, eu estou passando muito mal. Um momento, eu vou trazer um cafezinho para o senhor. Eu não quero café nenhum, quero que esse negócio pare para eu descer. Agora não pode parar, se parar cai. Ah, então não para não. Manda seguir e que não pare nunca mais. Por quê? Por que eu fui salvar o trem? Por que eu não deixei aquele povo cair no buraco? Buraco? Você quer jogar buraco? Quem é que quer jogar buraco? Buraco foi esse que eu me meti. Eu vivia tão bem. Tão bem que eu vivia, miserável, sem nada, sem casa, sem comida, sem nada, mas pelo menos vivia feliz. Tão bem que eu ver. Obrigado.